Salve, rapaziada, Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera, meu parceiro, e hoje esse vídeozão é pra quê? Pra ajudar vocês, eu sei que vocês gostam muito quando eu trago esse tipo de vídeo, porque o intuito aqui do Frafra é sempre ajudar a você melhorar esse rudezão seu aí, e esses bugs aí que Gamepad, tá ligado, que dá muito bug, mano, então já chega deixando o likezão, você caiu de paraquedas no vídeo, já deixa o seu likezão, se inscreva no canal pra o seu bug sair agora, meu irmão, então se você se inscrever, se você deixar o like, o bug vai embora, e o gelinho vai ficar gostosinho assim, os rushes vai ficar, bom, vai parar de papar meu skill, será que papar? Tá ligado. Então, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser bem explicativo, tá? Veja, com muito detalhe, não pula nada, vou avançar aqui, porque se você avançar, você vai perder alguma coisa, então se você tá tendo problema aí, assista, porque eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas sobre a questão bug, mano, bug, bug, muita gente fala, Frafra, meu anólogo tá puxando, Frafra, eu tento colocar o gelo, trava o botão, ah, eu faço isso, acontece isso, então, nesse vídeo, você vai tirar todas as suas dúvidas, mano, inclusive, vai melhorar muito, mano, também, a questão do teu capa, porque, às vezes, você tem muita coisa ali, do lado direito, no botão de tiro, que você acha que não atrapalha, mas atrapalha sim, muito, bastante, entendeu? Então, nesse vídeo, você vai curtir, que vai ser só, ó, mano, tá farpando o cara aí, né, pai? É, né, tacaninha? Rapaziada, esse capa tá em dia aqui, tá? Tô doido pra voltar com as lives com vocês aí, pra gente brincar, jogar junto, mas, é, falta pouquinho, tá? Minha internet tá trolando aqui, mas falta pouquinho pra gente começar com as lives aí e não parar mais não, papai. Então, rapaziada, fica no vídeo, vou mostrar agora detalhadamente, pra você entender direitinho como funciona e acabar com esses blumes aí que tá rolando, tá? Então, bora pro vídeozão aqui ensinando a parar. Então, bora lá pra essa parte aqui, que eu sei que é bem importante também, por exemplo, é, eu jogo há um tempo no iPhone, vocês sabem disso, e eu vi que jogar com o gamepad completo, vamos dizer, o mobpad todinho, no ultra, ele dá umas bugadas, mano, eu não sei porquê, eu ainda não consegui resolver isso, então, eu tiro o alto FPS, na realidade, não é jogar no ultra, é jogar no alto FPS, às vezes ele demora pra responder. Então, você aí que tá, caiu no vídeo, pra, talvez, queira resolver esse bug lá. Ah, pô, toda vez que eu vou mirar, tal, não sei o que, dá um bug, não entendo nada do que acontece, tal, não sei o que. Então, presta atenção, o alto FPS, rapaziada, buga bastante gamepads, tá? Então, eu quero dizer, porque o alto FPS, se você não percebeu, ele é um pouquinho atrasado, ele é um pouquinho lag. Se o, como o gamepad tem uma resposta muito alta, vai bugar. Então, eu boto o ultra e deixo no alto. Sensibilidade aqui, não muda nada, eu fico alterando entre o 97 ali e tal, isso aqui eu acho que não preciso mostrar pra vocês, não, mas vamos lá pro HUD do Frafra. É, o meu HUD é bem doidão, bem bagunçado, tá? Eu tento, às vezes, melhorar, mas eu sou muito doido e acabo deixando assim, mas independente de qualquer coisa. Frafra, me explica aí, vamos lá, esse gel na direita. Rapaziada, como eu uso o gel no gatilho, tá? É, o que acontece? Se eu deixar na esquerda, às vezes, o analógico vai pra cima dele, mas sim, é um caso muito raro, porque tem uma paradinha aqui no botão que você pode colocar aqui, chama instant. Então, eu vou explicar detalhadamente daqui a pouco. Então, meu HUD é esse aqui, vocês podem ver. É, o botão do analógico, eu deixo ele aqui, quase que no meio da tela, pra ele ter um giro legal, você entendeu? É, essa parte aqui, cara, não tem muito o que fazer, mas vocês estão vendo meu troca de arma e meu pular lá na esquerda, lá em cima? Podem deixar ele ali, que não vai bugar, tá? Nada. A gente tem as treitinhas aqui, que eu vou ensinar pra vocês, bem detalhadinho, que não vai bugar nada e vai ficar tudo xoxô, papai, viu? Então, ó, o de correr, deixa na direita, tá? O botão esquerdo que você for usar pra alguma coisa, vamos você colocar no gatilho lá e tal, deixa ele na direita também, o mirar também, você vai ter que deixar na direita, deixa lá em cima ou embaixo, tanto faz, eu acho que nunca me atrapalhou, tá? Esse botão de mirar, tanto em cima, tanto embaixo, nunca atrapalhou, deixa ele em cima ali. Mas bora aqui pro que interessa, rapaziada. Abriu o aplicativo da Flyd, né? Você vai botar o print lá dentro do seu bagulho e vai começar a mapear. Bora lá tirar os bugs. Meu irmão, muita gente sofre com bug de todas as formas no Asp. O que eu vou fazer pra você aqui, o que eu vou mostrar pra você aqui, preste bem atenção, porque vai rodar tudo muito liso, você não vai ter essa dor de cabeça mais. Então, meu parceirão, presta atenção. Vamos começar aqui. Primeiro, vou começar com o mirar. O mirar, vamos lá. LT, uso pra mirar, né? Vou colocar ele aqui, mapeado. Não mirar, rapaziada. É importante você deixar instante. Por quê? Se você deixa ele normal, na hora que você pressiona, ele continua ainda em ação. Então, você pode ver que o instante aqui, ó, é perfeito pra mirar em FPS games, tal. Então, instante, cara. Mirar instante. Pode deixar instante, não vai bugar nada. Vai ficar liso, liso, liso. Se você deixar normal, vai funcionar, mas vai dar umas bugadinhas de vez em quando. Então, instante é pra isso. Mas tu vai falar, como que funciona esse instante? Pra que serve? O instante, rapaziada, é como se você clicasse e o botão fosse anulado. Clicasse e o botão fosse anulado. Já o normal, você clica, é como se ele pressionasse. Então, se ele pressiona, às vezes ele pode ocorrer de dar um bug. É como se você estivesse com a mão pressionada ainda. Entendeu? O instante é como se você batesse a mão em cima e tirasse. Entendeu? Então, preste atenção. Ah, o vídeo vai ficar bem extenso, tá? Antes de mais nada, vai ficar bem explicativo. Eu vou ter que explicar detalhe por detalhe, porque o vídeo aqui é pra tirar bug, papai. Então, preste atenção aí, cara. Vamos lá, instante. Vou fazer outra parada aqui, que é muito importante, que é o analógico, rapaziada. O analógico, vocês podem ver aqui. É o seguinte, deixa eu pegar aqui e botar ele aqui, ó. Por exemplo, o HATS tá 127. Vou dar OK aqui, vou lá no HUD. Aqui, ó. Ó, 127 o HATS. Ó, peraí. OK. Aplica. Aplica. Ó, 127. Olha onde ele tá pegando, rapaziada. Todos os tipos de bagulho ele tá pegando ali, mano. Imagina você jogando com o HATS alto. O que ele tá pegando? Ó, ele tá pegando até na direita. Então, imagina se vai bugar ou não. Ó, tá vendo aqui, ó? O HATS do analógico. Preste atenção aí, ó. Aí, deixa eu cancelar isso aqui pra não lascar meu HUD também, né? Ai, papai. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Se você vai lá e diminui o HATS, vamos supor. Vou deixar aqui no máximo 25, OK? Aplica. Aplicar o HATS aqui. Vou abrir aqui de novo o HUD. Ele vai ficar só aqui, ó, rapaziada. Ó, no máximo aqui embaixo, ó. Ó o giro dele aqui, perfeito. Então, isso aqui, cara, é o que às vezes lasca você jogando. Tá ligado? Seja no GamePad ou seja no MobPad, tá? Então, tá aqui, ó. Esse bug aqui, ó. Deixa ele assim, rapaziada, ó. Girando bem livre entre essa parte aqui, ó. Não deixa ele lá no canto demais também que vai bugar. Deixa ele bem aqui de boinha, ó. Que delicinha, ó. Não atrapalha em nada. Vai ficar chuchou papai. Viu? Então, um bug resolvido. Dá analógico. Ah, vou ensinar outra coisa. Delay React. Tá ligado esse Delay React aqui, rapaziada? É o seguinte. Se você aumentar ele, ele vai dando leveza no analógico. Às vezes o analógico fica um pouco travado. Tá ligado? Você vem aqui, ó. Aumenta o Delay React. Bota 2 ou bota 3. Eu costumo usar 2 no Free Fire 2 ou 6. O retorno é pra te dar mais leveza ainda, mano, no analógico. Mas só que vai ficar muito ruim pra você se controlar. Mas é que te dá uma leveza. Eu aconselho você deixar no 0, por enquanto, né? Que eu tô testando aqui. Eu deixo 2 e aqui 6. E aqui em cima, no máximo 30, tá? Não passa disso não, porque vai dar bug. 25 eu tô achando show demais. E você deixa o Delay React pra deixar em 6 ou em 2, tá? Vai ficar top demais, babai. No máximo, aqui. Eu vou fazer um HUD aqui diferente pra vocês. Que é um que eu tô testando. Eu uso o A pra pular. O A pra pular. Eu boto o Instante. Porque não preciso estar pressionando na tecla pra puxar o analógico pra cima. Vamos supor. Coloquei o A ali. Eu vou colocar o LB. Vamos supor que eu tô combando entre o A e o LB pra poder puxar a arma e pular. Que é bem bacana o teste, hein? Isso aí que é muito bom, cara. Muito top, mano. Eu tô usando agora sim. Tá muito bom. Aí eu vou lá e coloco o Instante também. Pra quê, rapaziada? Pra não grudar. Entendeu? Pra não ficar pressionando. Eu não quero pressionar. Eu quero só que toque lá e faça o procedimento. Então, Instante, Instante. Show papai. Vai ficar lisinho. Não vai bugar. Outra coisa é o gel, mano. Eu vou ensinar uma parada pra vocês aqui. No gel, por exemplo. Você vai pegar no gel. Coloca aqui. Eu mudei o gel, tá? Eu não aconselho você a usar esse aqui. Eu uso o antigo. O antigo tá bem mais da hora. Eu uso o gel assim, rapaziada. Eu uso o M. Ele vai ficar instante, né? Pra quê? Pra não bugar. Já expliquei isso 300 vezes. Tá ficando chato. Depois você pega aqui o L3. Vai botar no agachar, né? Que é um analógico. Pum. Pega o gel, agacha. Tum. Taco na mão. Eu não tô atacando mais no gatilho. Tá? Eu tô atacando na mão. Caso você tenha dificuldade pra agachar e você não agacha no L3. Não, mas o meu vai ficar aqui porque eu uso o L3 pra agachar. Caso você não tem, mano, pega o M aqui, ó. Coloca aqui. Clique em cima. Duas vezes. Deixa normal. Quando você clicar lá no gel, ele já vai agachar. Só que aí você vai ter suas dificuldades. Você vai ter que botar o botão do lado que você consiga pegar na mão pra você adiantar. Então, se você botar o M.M. ali, o que que vai acontecer? Ele vai pegar no gel e vai agachar. Isso aí não é macro, tá, rapaziada? Isso aqui é como se fosse um ajuste e um controle. Controle tem isso. Você pode usar. É um recurso. Não vai te deixar melhor que ninguém, tá? Não vai ajudar você em bosta nenhuma. Só vai um recurso pra poder te ajudar. E é isso, rapaziada. Dá pra fazer assim também. Eu tô usando o gel dessa forma que eu falei. M em instante. O L3 eu agacho. Tá no taco na mão, tá? Eu tô usando o LB pra troca de arma que tá ficando muito da hora, meu irmão. Muito da hora. Não mais tá aqui. O de mirar, né? O de correr, rapaziada. Eu tô usando o B. B, rapaziada. É bem mais simples, tá? Você vai colocar em cima do de correr, né? Vai botar chá normal. Mano, do jeito que tá aqui, você vai rodar liso, 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 mano. Não tem porquê. O analógico, o que eu tô usando lá. Pula e o LB. O B pra correr. Tá? Se me falta alguma coisa, eu tô com a memória não muito boa. Mas o LT também tá ali. Deixa eu olhar outros botões. O L3 que eu agacho tá aqui. Então, no mais, é só isso, rapaziada. Você pode fazer isso aqui também, rapaziada. Pega esse aqui, ó. Emblema da Flyde. Coloca no bonequinho. E pega outro emblema da Flyde. E deixa por aqui, onde, por exemplo, tá um bandeirão. Quando você apertar no negócio, o bagulho vai botar já o bandeirão. Tá ligado? Você não precisa selecionar. É uma paradinha que é legal. É um recurso que ajuda também. Mano, no mais, é isso. Do jeito que vocês estão aqui fazendo. Se vocês fizerem desse jeito aqui, ó. Se vocês fizerem desse jeito aqui, não vai ter bug, mano. Vocês vão ficar sem bug nenhum. Então, eu espero ter ajudado vocês aqui. Fiquem aí. Se inscrevam no canal. Deixem o likezão. Ajuda o Frafra. Deus abençoe a vida de todo mundo aí. Tamo junto. Obrigado por ficar até agora aqui no videozão do Frafra aí. Tamo junto, meu irmão. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.